falado velho é uma ótima nunca pensei em saber Opa galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo Pois é galera, o Toguro postou uns stories no Instagram, né mano Explicando aí que ele tomou um ban do YouTube nessa madrugada Mano, bem parecido com o da MC Princesa, tá? Muito, muito parecido Então assim, ele vai ficar duas semanas sem postar vídeo nenhum Não pode postar nada, tá bloqueado, né? E depois dessas duas semanas aí, mano, ele pode voltar a postar normalmente Porém, ele tá em alerta ali de 90 dias Então, se dentro de 90 dias ele tomar mais algum tipo de ban do YouTube Ele perde o canal, permanente, perde o canal, tá? Então assim cara, vou explicar pra vocês Quando a gente sobe um vídeo no canal, tem alguns vídeos que ficam em amarelo Que eles ficam limitados E o vídeo quando não tem problema nenhum, ele sobe verdinho Na maioria das vezes, os vídeos que estão limitados São vídeos um pouco mais pesados, né mano? Vídeo que tem às vezes uma briga Vídeo que tem às vezes alguma coisa de ver Algum detalhezinho de ódio ali Discurso de ódio Ou até mesmo algum tipo de nudez Coisas do tipo Ele sobe e fica amarelo E o Toguro identificou que os vídeos que ele tá tomando ban do YouTube São os vídeos que sobem com essa limitação Então ele teve que apagar todos os vídeos limitados Então mano, vamos lá Ele apagou mais de 250 vídeos, velho Vamos colocar aí que o canal do Toguro tem uma média de 350 visualizações por vídeo De 400 mil Colocando média, tá? Vou colocar média Claro que tem vídeos que bateram 6 milhões, 8 milhões Vídeos que tiveram que apagar Mas a média mais ou menos é essa E trabalhando em cima dessa média aí, mano Ele deve ter apagado aí mais de 80 milhões de visualizações do canal dele hoje Vocês tem noção, mano? É uma história que fica sendo apagada, né? Mais de 80 milhões de visualizações É muita coisa Tá? Então assim, agora ele vai ter que tomar muito cuidado Na hora de postar vídeo Não pode postar mais qualquer vídeo Aqueles vídeos pesados com cremosinha Durante os 90 dias não pode postar Galera, então é o seguinte Eu vou postar pra vocês aí os stories dele, né, mano? Onde ele fala a respeito disso daí Tá tudo certinho Vou mostrar pra vocês aí qual foi o vídeo que ele tomou o ban Nessa madrugada, né? Foi um vídeo do cremosinho Vou colocar pra vocês ali Vou postar pra vocês também um corte aí do Defidelis, né, mano? O Defidelis estava lá no Podpac Que é o podcast do Igão e do Mítico Falou sobre muitas coisas E explicou também como que é o show do Travis Scott Bom, galera, não esquece, mano O canal do Regis é fechadão com a Barato Suplementos e com a Team Venom Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil Com o melhor preço, é na Barato Suplementos O link tá na descrição Se você quiser, credibilidade e transparência Na hora de comprar, mano A melhor empresa que tem é a Team Venom Não tem jeito Link na descrição também Se você for ver os... Eu perdi tudo Todos os meus... Todos os meus dinheiro eu perdi lá, mano Documentos Nossa Por quê? Porque você ficou muito loucão ou é o pulando? Pulando, mano Tipo, pulando Todo show Mano, imagina um dia Ó, no primeiro dia foi Miggles, Cardi B É... Miggles, Cardi B Triphead Nossa, velho Juicy World Juicy World Juicy World Nem tinha morrido ainda Juicy World Vários caras, tá ligado? E tipo, o final foi a Cardi B E tipo, mano Imagina Cardi B cantando com o offset no palco Pá, loucura A mina tirou a peruca dela e jogou no público Caraca, que doideira, mano Tá ligado, mano? E aí a gente foi nesse bagulho Aí no segundo dia o headline era pra ser o A$AP Rock Mas ele tinha sido preso Aí não foi Aí o Lil Uzi também não conseguiu ir no dia Mas ia ter todos esses Mas no segundo dia teve Tor Lanes Teve Skepta, Lil Baby Gana Nossa, mano Tá ligado? Caralho, mas imagina, gente Você tá lá, mano, a bota pra você É pra você, essa aí E o show do Travis Deve ser aquela loucura do caralho mesmo, né, mano? Eu assisti o documentário Malandro saindo com a perna quebrada, caralho É, caralho Não, é normal no show dele Todo mundo arrasta E a gente lá na frente Toda hora era uma pessoa desmaiando Toda hora, mano Toda hora era, tipo O corpo indo pra frente, tá ligado? Desmaiado Toda hora, mano Toda hora E ele dá liberdade pro fã dele Ele falou, mano Pó pular o bagulho Pó enfrentar o segurança É meu show Pode vir Quem manda é o seis E viraliza muito o vídeo dele Que ele chama um fã pro palco Sim, sim Galera, vou deixar um recado pra vocês, mano Pra você que gosta de música boa, mano O Nelson T, mano Ele é português Cara, tá lançando uma música Monstra, monstra, monstra O nome da música é Sempre que ela dança Velho, tá estourado Estourado Dá uma olhadinha lá Vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês conferirem Vou colocar um trechinho dela Não posso por muito Por causa dos direitos autorais Mas, mano Moleque é brabo Entra lá que vocês vão ver Bom, galera É o seguinte, mano Você sabe que aqui no canal É bombardeio, velho Eu posto bomba toda hora Então, mano Você tem que ficar atento Pra você não perder Nenhuma informação Nenhuma notícia Corre lá, mano Se inscreve no canal É de graça Você não vai gastar nada E a vantagem é muito grande, cara Você vai ficar por dentro De tudo que acontece Demorou? Ativa as notificações Que hoje eu vou postar Aquela bomba do feijuca, mano Quem quer saber aí O motivo do feijuca Que eu tenho saído Da mansão Maromba Hoje eu vou postar no canal E, mano Vocês vão se impressionar, hein, velho Bom, galera Vou colocar pra vocês agora aí A parte do Toguro aí Dos stories do Toguro, beleza? Eu não posso tomar remédio Que remédio, cara? Eu tô tomando antidepressivo, porra Para, para, para Você derrume não, João Seu homem é um rato E essa porra aqui Deixa o cara aí Você vai treinar com nós Eu já tomei esse trem, velho Imagina E é que rupi a pera Que eu tô tranquilo, rapaz Imagina Tá ligado E aí, mano? Se você não tomar isso aqui Nós vamos arrastar a sobrancelha, velho Eita Ó, rapaz Cara, cara Correu do pré-treino, pô Fozinhada O pré-treino desse cara aqui É do meu pré-treino Não é meu, não Não Eu já tomei esse aqui Isso aqui Você vai ficar De boa, mano Eu tô relax Eu tô tranquilo, beleza? Ó, a gente Foda essa foto Família Então você que tá vendo agora Esse vídeo agora Vai lá Chega na foto do Elgato agora E começa a retear Fala aí Fugiu do pré-treino Cocô foi atrasado Escreve lá Cocô Bobão, caralho Maracujá, novo Chama o gato Pra treinar aí, pai Tá na régua Maracujá, vai treinar o que hoje? Peito? Peito, pai? Peitão, mano Maracujá Maracujá Bora, vamos lá ver Vamos ver esse treino Você que trabalha com dread Quisa vir aqui, pô Fazer um projetinho Aí trabalha Novo projeto aqui De novo, ação maromba Beleza? Dread azul Dread vermelho Dread rosa E dread hot Dread hot Só É Acabei de ser noticiado Recebi um e-mail do YouTube Que eu levei o segundo strike Olha como eu tô com a cara de abatido Terceiro strike O canal vai embora Imagina eu perder o canal De sete anos De muito trabalho Muita luta Não sei nem O que pensar, né? Eu sei que eu criei Diversos compromissos Com o mundo E um deles é essa obra aqui Dezoito Casas de aluguel Inclusive hoje Tá chegando dois caminhões De concreto Pra preencher Essa estrutura Aqui embaixo, mano Então é Sabadão E nós Metero macho nos trampos, mano Não pode parar O problema Que não pode parar É verba E problema Se o canal for embora Não sei o que Que eu vou fazer da vida Pessoal Então foi esse vídeo aí Esse foi o vídeo Que foi excluído Tá? Pelo Instagram Nessa madrugada Pega a visão, galera Vou ficar 14 dias Sem poder postar E olha a restrição Se eu tomar outro, mano Se acontecer novamente Se o canal Será corremovido Permanentemente, velho Galera O que que eu tô fazendo? Dá dó, mano Mas eu tô apagando 243 vídeos 253 vídeos Que estão com monetização Limitada, mano Porque o vídeo Que me deu o BO Ele tava limitado Se eu tivesse já excluído ele Eu não teria tido problema, mano Então Tô excluindo 253 vídeos, velho Mano, dá uma dor no coração Eu Tô abalado, velho Real, real, real Nunca pensei em Sabe? Não é a questão disso ou daquilo Mas Pô, é são Nesse canal são Quase oito anos de trabalho, velho Sabe? Imagina perder o canal, velho É como se perdesse Sei lá, mano Não sei nem você nem explicar Não quero nem Entrar nessa possibilidade aí, velho Bom, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Qual que é a opinião de vocês, velho? Vocês acham que o Toguro Tem que renovar o conteúdo, mano? Quero ouvir a opinião de vocês Tô de olho nos comentários Tamo junto Toguro 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 Toguro